o opa galera já chegou aqui os índices do bazar e neles veio várias coisas tipo hatch montaria e vai mudando de acordo com o dia além disso também pode atualizar lá na onet generation geralmente é no natal eles atualiza coloca algumas coisas novas lá fica aqui nessa localização e também tem a questão dos presentes a questão dos presentes você tem duas maneiras você trocar né uma trocando com qualquer pessoa aleatória aleatória não tem que ser confiável e outra é você dez grátis para você poder trocar rapaz na minha visão se você tem medo assim de ser roubado acho que é melhor você gastar os dez grátis e ter já seu presente confiável né esse foi o vídeo galera e falou salve para gel sim salve para paladinho salve para cl gamer e aí e aí